Olá, seja muito bem-vindo a esta edição e vamos acompanhar a partir de agora o que a notícia no Brasil e no mundo. A gente abre esta edição falando sobre o Dia do Trabalhador. Além do Brasil, a data é celebrada em mais de 80 países. Em alguns lugares, o feriado conta com eventos públicos e festividades. Em outros, é um dia de protestos e manifestações. No Brasil, o Dia do Trabalho foi instituído no governo de Arthur Bernardes em 1925, após diversos movimentos que reivindicaram, entre outros direitos, o aumento de salário e a redução da jornada de trabalho, uma data dedicada à conquista de todos os trabalhadores por melhores condições de trabalho e por direitos sociais ao longo da história. Pessoas como você que desempenham um papel fundamental na construção e no desenvolvimento do país, os nossos parabéns. E atenção para essa informação. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta que alguns antibióticos podem não fazer mais efeito no organismo das pessoas que usaram o remédio muitas vezes durante a pandemia. De acordo com a OMS, esses pacientes desenvolveram resistência microbiana. Os dados foram obtidos através de uma pesquisa feita com base em cerca de 450 mil pacientes internados com a Covid em mais de 60 países nos três últimos anos. Vale lembrar que a Covid é causada por um vírus e, por esse motivo, não pode ser tratada com antibióticos. Mas, em alguns casos, existe uma co-infecção, onde o paciente lida tanto com a Covid-19 como com bactérias que realmente exigem o uso de antibióticos. Situação que afetou apenas 8% dos internados com a doença. Mesmo assim, 75% dos pacientes foram tratados com os antibióticos por escolha médica. O levantamento também mostrou que os mais usados foram os com maior potencial de resistência microbiana. Mesmo assim, os antibióticos não foram capazes de melhorar os resultados clínicos dos pacientes com Covid-19. Muito pelo contrário, o tratamento pode ter causado danos às pessoas sem infecção bacteriana em comparação àquelas que não receberam antibióticos. Assim, o uso excessivo dos antibióticos fez com que muitas pessoas desenvolvessem a resistência microbiana, pois quanto mais antibióticos as pessoas tomam, maior a probabilidade desses micro-organismos se adaptarem e se tornarem resistentes a eles. Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde pensa no futuro e planeja aumentar os esforços para melhorar a prescrição desse medicamento e minimizar as consequências negativas do uso desnecessário. E ainda falando sobre saúde, o Brasil vai retomar a fabricação de insulina, um hormônio artificial que interessa milhões de pessoas que sofrem com a diabetes e precisam de injeções diárias para evitar complicações. A fábrica localizada em Nova Lima, Minas Gerais, vai contribuir com a produção de 20 milhões de refis de insulina, além de canetas de insulina. A empresa responsável será a Bion, que foi fundada pelo ex-ministro Valfrido Silvino dos Mares Guia Neto, que comandou os Ministérios do Turismo e das Relações Institucionais em outros governos do presidente Lula. Também é importante destacar que será, pela primeira vez após 20 anos, possível, então, uma empresa totalmente brasileira produzir insulina aqui no país. A fábrica terá um investimento de 800 milhões de reais e também terá potencial para poder atender cerca de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde. Além disso, também vai contribuir, claro, com a demanda de insulina, porque no ano passado o Sistema Único de Saúde, o SUS, encarou uma possibilidade de desabastecimento em relação à insulina para pacientes, então, que dependem desse medicamento. Segundo o Atlas, inclusive, da Federação Internacional de Diabetes, são pelo menos 16 milhões de adultos que enfrentam essa situação aqui no país. E o governo federal estima que 258 milhões e 800 mil trabalhadores terão direito a receber o abono salarial no ano que vem. A informação consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviada ao Congresso Nacional na semana passada. Mas economistas criticam o alto custo do repasse, que pode atingir mais de 30 bilhões de reais. O benefício está na Constituição e prevê o pagamento, de até um salário mínimo por ano. Há trabalhadores que recebem, em média, até dois salários mínimos mensais equivalente a R$ 2.428. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e que estejam cadastrados no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos. Alguns economistas criticam o abono salarial por conta de seu alto custo e por não ser focado na parcela mais pobre da população. Mas o benefício é considerado um gasto obrigatório, pois só pode ser alterado ou extinto por meio de uma proposta de emenda constitucional. Se o benefício fosse extinto, o espaço liberado para outras despesas superaria R$ 300 bilhões em 10 anos. Segundo especialistas, a limitação ou o fim do abono salarial ajudariam a evitar a compressão dos gastos livres dos ministérios, como luz, telefone, bolsas de estudo, fiscalização ambiental e do trabalho e emissão de passaporte. Sem limitação de despesas obrigatórias, o Tesouro Nacional espera que os gastos livres dos ministérios não tenham mais espaço a partir de 2030, já que as novas regras do arcabouço fiscal fixou um teto para as despesas do governo federal. E a morte do cachorro joca da raça Golden Retriever, após ser extraviado por um erro da companhia Gol, gerou comoção nacional, principalmente entre tutores de animais de estimação. O fato está cada vez mais ancorado na ideia de que pets são parte da família e novos estudos confirmam essa crença. Um novo estudo publicado na revista Interações Animais Humanas revelou que a turbulência emocional vivida pelos tutores depois que seu animal de estimação foi roubado é como a perda de um filho. Os pesquisadores entrevistaram tutores cujos cães foram roubados e foi pedido para que eles descrevessem suas experiências e necessidades. Para alguns participantes, a perda do pet foi mais intensa do que a morte de um amigo ou parente devido à proximidade do vínculo humano-animal que tinham com seu pet e que, em alguns casos, não tinham com alguns familiares. Sentimentos como tristeza, desespero, desesperança, dor e ou dormência emocional, juntamente com ansiedade, foram consistentemente relatados no estudo. Essas são as mesmas reações emocionais apresentadas diante da morte de entes queridos humanos. Entretanto, a diferença em como a sociedade vê a morte de pessoas versus os amados animais de estimação gera emoções diferentes nos tutores. Por exemplo, o sofrimento psicológico dos tutores pode ser agravado pela falta de compreensão da sociedade e das autoridades do quanto um companheiro animal pode significar para alguém. As leis contra roubo de cães muitas vezes só consideram os animais como propriedade roubada, da mesma forma que ter um bem material, como uma bicicleta. Isso limita o apoio que a polícia pode oferecer, por exemplo. A situação também pode ser agravada pela forma como o cão foi roubado, seja através da força física ou entrando na casa de alguém sem consentimento. Dada as evidências de lutos semelhantes às da perda de entes queridos e filhos, os tutores de cães estão suscetíveis a desenvolver problemas psicológicos e atrasar o processamento de seu luto, como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno pós-luto, pois existe um real risco de não haver encerramento do evento, principalmente se o cão nunca voltar para casa ou for encontrado A expectativa é que trabalhos como esse ajudem a contribuir para uma mudança política significativa nos protocolos de aplicação da lei para torná-los favoráveis às vítimas, introduzindo códigos penais mais severos para pessoas que roubam animais de estimação, para dissuadir os criminosos e ajudar a erradicar completamente esse crime. Diversos estudos mostram que ter um animal de estimação melhora o bem-estar fisiológico e psicológico, correlacionando-se à redução de mortalidade cardiovascular, da depressão e dos níveis de estresse. Os cães são uma fonte de conforto para muitos, especialmente para aqueles que, sem eles, experimentariam uma solidão significativa. E na volta do intervalo, você vai ver um novo distúrbio psíquico relacionado ao trabalho tem preocupado psicólogos e profissionais de saúde. E veja também, OMS alerta para o consumo de álcool e cigarros eletrônicos entre jovens de 11 a 15 anos. Nós voltamos já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta para te manter bem informado. Um engenheiro aposentado há anos dedica sua vida para retirar das areias, das praias, plásticos que possam poluir os oceanos. Com o plástico recolhido, ele passou a fazer esculturas e agora ganhou até mesmo um espaço em galerias na Inglaterra. Desde 2016, quando Rob Arnold encontrou uma enseada isolada, mas repleta de lixo plástico, ele decidiu não só limpar a praia, mas também expor a degradação ambiental através de sua arte. Rob explica que decidiu agir em prol do meio ambiente após descobrir que aves morriam por ingestão de plástico em Midway, um atol localizado no Oceano Pacífico e a quase 2 mil quilômetros de distância das terras firmes no continente mais próximo. Desde então, o escultor passou a atuar com ONGs e instituições no combate à poluição. Além de ajudar na limpeza, ele produz obras de arte com o lixo retirado de praias e campos no Reino Unido, muitas delas com críticas ao legado da humanidade para o futuro do planeta. Uma das esculturas mais famosas é a representação de uma estátua moai, também conhecida como Cabeça da Ilha de Páscoa. Segundo Rob, ele gosta de acreditar que suas esculturas vão conscientizar as pessoas, encorajá-las a reduzir o uso de plástico e fazer o descarte correto. O escultor completa dizendo que toda a população precisa reconhecer que o plástico é um poluente perigoso. A obra ganhou projeção após ser exposta na sede Real Sociedade Geográfica em Londres em 2017, durante um evento sobre a poluição de plásticos nos oceanos. Na época, o artista disse durante a exposição que essas obras vão fazer com que milhares de pessoas parem e se perguntem o que estamos fazendo com o mundo. E depois do burnout, que é a exaustão mental provocada pelo ambiente de trabalho, uma nova condição tem ganhado destaque, preocupado psicólogos e profissionais de saúde, o burn-on, que também envolve o trabalho, mas de forma diferente. Você sabe o que é burnout? Provavelmente sim, mas uma síndrome desenvolvida pelo excesso de trabalho, que causa exaustão extrema, estresse, entre outros. Já quando falamos em burn-on, temos uma surpresa. As pessoas que são constantemente elétricas e apaixonadas por seus trabalhos podem acabar prejudicando a saúde mental, gerando consequências como depressão, vícios e ansiedade. O estresse constante, sem pausas reais, podem ser a causa para esta síndrome. O termo burn-on foi criado pelos psicólogos Timos Tiele e Bert Tewitt, da clínica em Closter-Desen. As pessoas afetadas descrevem uma conexão muito forte e satisfatória com o trabalho, como uma superexitação. Isso fez com que surgisse a descrição da síndrome de burn-on. As pessoas afetadas possuem paixão pelo trabalho, mas o estresse constante gera tensões inicialmente. Os sintomas são dores no pescoço, nas costas, dores na cabeça e bruxismo, o ato de ranger os dentes. A vida exaustiva, no que chamamos de roda de hamster, os leva ao desespero. Eles perdem a esperança de melhorar as condições, não conseguem mais se sentir felizes e questionam o sentido das coisas. Até hoje, nem o burnout ou o burnão foram definidos como doenças mentais autônomas. Mesmo que os graves impactos à saúde sejam reconhecidos. E se você é daqueles que acreditam nas informações contidas nas embalagens de alguns alimentos, atenção, porque você pode estar sendo enganado. Quando está escrito baixo em gordura, por exemplo, não significa que o produto não faz mal à saúde. É importante estar atento e sempre ler cuidadosamente as informações para fazer escolhas conscientes e mais saudáveis. Para uma dieta equilibrada e nutritiva, é fundamental optar por alimentos saudáveis. Sobre aqueles que vêm da terra, especialmente in natura, não há discussão. Todos sabem que essa é a melhor escolha. Mas e quanto aos industrializados, hein? Bem, nos últimos anos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterou as normas para os rótulos, entre elas o destaque para a quantidade de gordura. Mas o fato de um alimento ser rotulado como baixo em gordura, não quer dizer que ele é mais saudável. E isso foi o que disse a especialista com quem eu conversei. Ela deu alguns exemplos importantes. Confira. A indústria alimentícia, quando ela coloca no rótulo de um alimento que ele é baixo em gorduras, ela precisa substituir essas gorduras por componentes químicos para poder dar o mesmo sabor e a mesma textura para esse alimento. Porque a gordura é um macro nutriente responsável por essa textura e por esse sabor. Então, por exemplo, a gente costuma ver com muita frequência como pasta de amendoim, por exemplo, né? Elas, principalmente essas saborizadas, com gosto de cookies, de brigadeiro, etc. E tal, que elas vêm ali com uma quantidade de aditivos muito grandes, né? E acaba tendo que ter uma redução na quantidade de gorduras, né? No amendoim, propriamente dito, para agregar esses componentes todos. Isso torna o alimento altamente industrializado e ele deixa de ser tão saudável quanto seria se ele fosse somente a pasta de amendoim. Um outro exemplo clássico é a manteiga. Muita gente acaba trocando manteiga por margarina na dieta, achando que é mais saudável, né? Porém, a manteiga é 100% natural. A margarina é 100% industrializada. E se a gente for olhar a lista de ingredientes da manteiga, é só gordura e sal. Em contrapartida da margarina, é só aditivo químico, é só produto químico, né? Existem também alguns sorvetes, que a gente vai olhar a lista de ingredientes, a composição desses sorvetes, eles vêm escrito baixo em gordura, mas infelizmente são cheios de aditivos, né? De açúcares que são adicionados ali com outras nomenclaturas. E basicamente, todos os industrializados fit, em geral, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque eles são altamente adicionados de componentes químicos ali que geram um prejuízo à nossa saúde. Está aí, por isso é sempre melhor preparar os alimentos em casa, de preferência com ingredientes naturais. Gasta-se um pouco mais de tempo, mas a saúde agradece. E o uso de álcool e cigarros eletrônicos entre jovens de 11 a 15 anos europeus é alarmante. O cenário que ficou ainda pior com a pandemia de Covid. Vamos ver. O estudo é realizado a cada quatro anos pelo Escritório da Organização Mundial da Saúde na Europa, que reúne 53 países e dados de 280 mil jovens na Europa, Ásia Central e Canadá. Nele, foi possível notar o uso generalizado de substâncias nocivas entre crianças e muitos países da região europeia. Segundo os pesquisadores, essa condição representa uma séria ameaça à saúde pública. De acordo com o relatório, após anos de diminuição do uso de substâncias psicoativas, alguns dados sugerem que a pandemia de Covid-19 provocou um novo aumento, motivado pelas mudanças de hábito provocadas pelas medidas de lockdown. Os adolescentes também ficaram mais expostos às telas e à publicidade online. Vale lembrar que o comportamento de risco durante a adolescência influencia diretamente a vida adulta. Dessa forma, o uso de substâncias em uma idade precoce está relacionado ao maior risco de dependência química. Uma das mercadorias que fez com que esses números aumentassem são os vapes, ou cigarros eletrônicos. O uso desses dispositivos aumentou em todo o mundo, e essa tendência é maior entre os adolescentes. Mas, ainda assim, o álcool é a substância mais utilizada pelos adolescentes. A faixa desses jovens de 15 anos que consumiram o álcool pelo menos uma vez é de 57%, e quase 4 em cada 10 consumiram nos últimos 30 dias. A boa notícia é que o tabagismo clássico está diminuindo. 13% dos jovens de 11 a 15 anos já fumaram em 2022, dois pontos a menos do que há quatro anos. Os dados mostram que o álcool está disponível, seu uso é normal, e mostram também que há uma necessidade urgente de uma melhor ação política para proteger as crianças e os jovens dos seus danos. Outro motivo de preocupação é o aumento do consumo de bebidas alcoólicas pelas meninas, que estão bebendo mais do que antes. Pelo menos 40% das meninas de 15 anos disseram ter bebido pelo menos uma vez nos últimos 30 dias, contra 38% há quatro anos. Sendo assim, para lutar contra o problema, a organização sugere um aumento dos impostos sobre esses produtos, limitar os pontos de venda e a publicidade, além de proibir o uso de aromatizantes. Muito do que hoje será aplicado no Brasil com o imposto do pecado. E hoje vamos conhecer um pouco mais da Croácia, um país muito visitado pelos turistas, principalmente durante o verão. A Croácia está localizada no oeste da Península Balcânica. No noroeste, a Croácia faz fronteira com a Eslovênia, no nordeste com a Hungria e Sérvia, no sul com a Bósnia e Herzegovina e Montenegro. O país consiste condicionalmente em duas partes. A continental, localizada na bacia do rio Sava, e a costeira, que se estende em uma faixa estreita ao longo da costa do mar Adriático. A Croácia possui 1.185 ilhas, das quais apenas 67 são habitadas. Hoje, a Croácia é um destino turístico popular, um dos melhores países da Europa para o ecoturismo. Isso é amplamente facilitado pela atitude reverente dos croatas aos seus próprios recursos naturais. A presença de um grande número de parques nacionais e zonas de proteção da natureza e um mar impecavelmente limpo. E como de costume, vamos usar a tecnologia para conhecer a Croácia. As imagens de hoje são da ponte de Kirka, que cruza a cidade de Sibinik. A principal atração da cidade é o Parque Nacional do Rio Kirka, que é uma reserva ambiental com sete cachoeiras e muita biodiversidade. A ponte foi inaugurada em 2005, tem 391 metros de comprimento e 65 metros de altura. Mas o principal é a bela vista que a ponte proporciona para quem está por lá. Muitas pessoas passam e apreciam a paisagem do Rio Kirka. Muito bonito, não é? Por lá, agora, são seis horas na frente do Brasil. E aqui no Brasil, a gente fica apreciando essa bela paisagem pela tecnologia. Essa edição fica por aqui. Um bom feriado a todos. Nos vemos ao longo da nossa programação. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto